Música Cobrança já feita, Marcos Aurélio joga essa bola na área, olha o desvio de cabeça Renato, o rebote tirou, aí do Curitiba bateu pra fora, fez um milagre, e o goleiro Renato, a queima a roupa, evitou o gol, desvio de cabeça do Emerson, foi lá embaixo pra fazer uma defesa, linda defesa do goleiro Renato. A jogada clareou pro Raul, tem a chance do cruzamento pro meio, passou por todo mundo, olha o Tartar, protegeu, bateu, Renato! Espetacular a defesa do goleiro do Irati, é até abraçado né, a defesa do jogo né. Jean pelo meio, passou o Tartar, Jean arriscou o chute, Renato caiu pra fazer a defesa. Lá vem ele de novo, mais um cruzamento, na direção do Renato, ele escorou, Diego arrumou espaço pro chute, grande defesa do Renato. Ele deu um tapa na bola, depois a tentativa do Henrique, a bola vai pela linha de fundo. Lula, now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty, and I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say, this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Now listen to me, baby, before I love and leave you. They call me heartbreaker. I don't wanna deceive you If you fall for me I'm not easy to please I might tear you apart Told you from the start Baby, from the start I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break, break your heart Whoa 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 There's no point tryna hide it No point tryna evade it I know I gotta follow Problem with misbehaving If you fall for me If you fall for me I'm not easy to please I might tear you apart Told you from the start Baby, from the start I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart That's all I'm gonna do, woman Listen Now I'm only gonna break your heart And shatter and spatter it all into little bitty pieces Whether or not you get it all together Then it's finders keepers and losers weepers See, I'm not tryna lead you on No, I'm only tryna keep it real You might say this is ludicrous But tie your groove, tell her how you feel And I don't come, it's gonna get me back for being so cold Not the big bad move I want to be better back to the bone If you fall for me I'm only gonna take you apart Don't you from the start I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only gonna break, break your, break, break your heart o e como um back para cortar para o sujo de longe espada o renato para da vendo com tudo. Olha o Douglas na grande área. Arruma um espaço. Bora vai sobrando. Olha o Diego. Renato pra dar um tapa nela. O escanteio você tá vendo de novo. Outro ângulo. A chegada aí do Diego. Chute. Mais uma vez o Renato trabalhando muito. Abertura com o Davi pela direita. Marcos Aurélio fecha pelo meio. Olha a bola pra ele. Tentou de primeira. Renato fez a defesa. Abertura pra ele, de quando me vai não. Can't not to hell to me right now. I see you together. Let's get him. I own a night and I don't need no help. Gotta be the villain that's confidante pail. Talking gone wild. Can't handle this clear. Fight for the club. Arrogant like air. Top like money. So the girls just mail. One too many. All know me like twelve. Look like cash and they all just there. Bottles, models, standard, no share. Ball out cuz that's the business. All night is so ridiculous. Don't have so much attention Música 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 Música